Eu só queria te pedir desculpas Eu sei que errei que você não quer me ouvir falar O meu castigo já foi ver você partir Vim chorando quem só mereceu sorrir Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver, eu vou sentar melhor assim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa a gente acabar assim Preciso aceitar nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi O nome dele é Jãozinho, sanfoneira, apaixona Jãozinho Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver, eu vou sentar melhor assim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa a gente acabar assim Preciso aceitar nosso fim Dá pra ver, eu vou sentar melhor assim Dá pra ver, eu vou sentar melhor assim Dá pra ver, eu vou sentar melhor assim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa a gente acabar assim Preciso aceitar nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi Achei meu grande amor, depois perdi Alô, Mago, meu poeta diferente Andrade Downloads Me prometa, amor sincero, uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando, tá apaixonada Ainda prometeu o mundo, nunca me deu nada Você não cumpre nada Que se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o meu inverno vira Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras, entro no seu jogo Procurando água, só encontro fogo Me queijo nesse fogo Me queijo nesse fogo E quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre farei contigo Olho nos teus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, ah Eu sinto que respiro Mentes tão bem E parece verdade O que você me falar E eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade E você mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, ah Eu sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Que eu vou acreditando Que eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Que você mentes tão bem Que você mentes tão bem Que me ama de verdade Que você mentes tão bem Mais um caminhão chegando do Maranhão Com um gado Sábado O pau quebrou Hoje nós bota pegado Carra dentro do pé de serra Embaixo do juazeiro Nós cheiro Boi na brasa e carne Subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo Canta e tira o coito com dois Parra na cidade é bom Praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada É vaquejada, é vaquejada Parra na cidade é bom Praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada, é vaquejada Olha mais um caminhão Chegando do Maranhão Voltando Olha que safador O pau quebrou De nós botar pegado Tá dentro do pé de serra Embaixo do juazeiro Tem cheiro na brasa e da carne Subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo Canta e tira o coito com dois Parra na cidade é bom Praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior Olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Parra na cidade é bom Praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada Foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e rami Tá se arrojada A galera do interior É diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom Praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Foi numa festa de vaquejada Foi numa festa de vaquejada Que bancada Meu coração acelerou A primeira vez Eu vim meu grande amor E eu que andava desprozado Agora eu tô apaixonado Pena menina de um cabelo grande Fique comigo, não, não pode voltar Amor, eu sempre vou lutar Minha morena de um olhar marcante Foi numa festa de vaquejada Olha aqui, eu lhe vi da arquibancada Meu coração acelerou A primeira vista vive a grande amor E eu que andava desprozado Agora eu tô apaixonado Pena menina de um olhar marcante Eu digo, fique comigo, não, não pode voltar Amor, eu sempre vou lutar Minha morena de um cabelo grande E eu que andava desprozado Agora eu tô apaixonado Pena menina de um olhar marcante Fique comigo, não, não pode voltar Amor, eu sempre vou lutar E a morena dos cabelos grandes Em nome do Aras feixoto,watas Seu, a Gordia e o Tarcista, o acordeão Arra! Tu beija outro na minha frente porque tu sabe que eu te amo Mais uma hora o sentimento acaba Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou A infeliz acabou Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faça isso, ainda tô careca É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo muitas, ai É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo todas E vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei que terminou Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor, ainda existe amor Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esquecer É que eu ainda não te esqueci Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo todas É que eu ainda não te esquecer Olha a pegada do raqueiro Melhor das fora da borda É que nós tá na moda É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da Cinti, vem pra rosa, só pra ceter A pegada bruta, misturada com o carinho E ela vem fazer amor, dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Faz o colo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter E ela vem fazer amor, dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Faz o colo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dó Lula, soltrava o cabelo, arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado, começou no forró apertado Gostoso, colado, subiu no cavalo E terminou no quarto, terminou no quarto E ela vem fazer amor, dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Faz o colo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dó E ela não se controla, quando vem o brilho da espora na volta É que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da cita e vem pra volta, só pra sentir A pegada bruta, misturada com carinho Ela não se controla, quando vem o brilho da espora na volta É que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da cita e vem pra volta, só pra sentir A pegada bruta, misturada com carinho Ela vem fazer amor, dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Faz o colo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor, dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Faz o colo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dó Duas voltas no cabelo, arrepia o corpo cedo Pegando fogo, suado Começou no forró, apertado, assustou o solado, sumiu no cavalo E terminou no quarto, terminou no quarto E ela vem fazer amor, dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Faz o colo de cela, não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dó Coração de vaqueiro, nunca vai ter dó Coração de vaqueiro, nunca vai ter dó Coração de vaqueiro, nunca vai ter dó Jogou, exigui no linha e tá frio do acorde Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir minha Petrolina Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Se ele seja um homem pode te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você tanto quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Pular pra torre onde você sonhou noiva Faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo seria melhor comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Alguém que seja tudo aquilo que você queria Sabe ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou A nossa história fica, mas a gente acabou E tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo seria melhor comigo Surah Training Mas deixa eu te dar um soro something Não aprendeu no banco de trás do carro E assim você irá a produits Não aprendeu no banco de trás do teu aviso Mas deixa eu te dar um soroço É um ateuzinho O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Peguei na sua mão Encontrei em você meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada chama de te pepa, vai! Tome forró e me mantê-lo, tê-lo Eu vi você dançando a noite toda Eu perdi vinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e me mantê-lo, tê-lo Eu vi você dançando a noite toda Eu perdi vinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e me mantê-lo, bebê Chama na pressão É um ateuzinho O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim Vaquejada é vida oficial Chama na pressão e vai! Tome forró e me mantê-lo, tê-lo Eu vi você dançando a noite toda Eu perdi vinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e me mantê-lo, tê-lo Eu vi você dançando a noite toda Eu perdi vinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e me mantê-lo, bebê Oh, moção! Uh, 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 uh As quatro da manhã depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar Vai vendo que eu sou capaz Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a vontade da porra de continuar Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a vontade da porra de continuar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar não, mulher Vai ter que correr atrás um pouco mais Você acha que é assim? Quem vai ser facinho? Eu vou perdoar Depois de tu me ligar As quatro da manhã depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar Vai vendo que eu sou capaz Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a vontade da porra de continuar Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a vontade da porra de continuar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vem lá daquela grada, sorrindo coronada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada, às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo, carro fora Quando você sai de casa, eu fico sentindo bem Preta, quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos, então dá pra te ver um caneta Desenhei com caneta, nós dois na pirineta Vermelha sangue, eu de tudo que você diz As grandos e doido da madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada, às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo, carro fora Quando você sai de casa, eu fico sentindo bem Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorrinho e disse aonde você pôr eu Meu bem, quando chegar vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada, às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá fora Quando você sai de casa, eu fico sem dormir Eu digo assim ó, ou frita, pra nos lembrar das tetas Na primeira gaveta, tem nossas fotos Toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na pereneta Vermelho sangue e eu de touco e você de Rasgando a cidade toda na madrugada Olha na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte, a parte que nós não tem fim Às vezes a pode ter ensada, às vezes tarada Mano, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá fora Quando você sai de casa, eu fico sem dormir Oh, 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 oh Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei que me amava Lendo o desejo de mina Não me aceitaste como eu sou Mas se eu não tem você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um alto amor Quando o passado acabou Passado é passado Vai, Tassi Mas esse sentimento está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos Ficando o afastado Temos que dar um acesso pra o coração Vamos estar do nosso lado O passado é passado Não diga que eu não te amei Não diga que eu não te amei E o amor de pouco e alma Se eu te entreguei a minha vida foi O que eu acreditei Que me amava Vou me aceitar de como eu sou Mas se eu não tem você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado Acabou o passado Passado é passado Mas esse seu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Vamos perder tempo com ressentimento Ficando o afastado Temos que dar uma chance pra o coração Amor está do nosso lado O passado é passado Não diga que eu não te amei O nome dele é Tarcísio do Acordemão O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga que eu não te amei Palme do vaqueiro Olha a pegada do vaqueiro Porque a rua de sonja passou cedo Lá pela pracinha da cidade Anunciando que tem vaquejado E o forró vai dourar na madrugada Oh, oh, oh E a mulherada correu logo No salão E a vaqueirama foi dar o trato na bota Hoje é dia de verboi cair no chão E a poeira subindo lá na roça Festa no interior da 10 a 0 em balada Oh, oh, oh Não, vaquejada 10 vaqueria de chapéu, butina e calça colada Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Vaquejada Festa no interior da 10 a 0 em balada Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vaquejada 10 vaqueria de chapéu, butina e calça colada Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vaquejada Pra balançar, olha o swing Lá pela prazinha da cidade Anunciando que tem vaquejada E o forró vai chorar na madrugada E a mulherada correu logo pro salão E a vaqueirama foi dar o trato na bota Hoje é dia de verboi cair no chão E a poeira subindo lá na roça Festa no interior da 10 a 0 em balada Oh não, vaquejada É vaqueirinha de chapéu, botina e calça colada Oh não, vaquejada Festa no interior da 10 a 0 em balada Oh não, vaquejada Até vaqueirinha de chapéu, botina e calça colada Oh não, vaquejada Pra balançar, olha o Paulo Feitosa Olha o Gabriel, o irmão vaqueiro Júnior, o pai da égua, diferente, viu? Olha o MJ, pra balançar E no meio do ano é que o ano começa É no meio de junho que o nordeste vira festa Já imaginou misturar as tradição Vaquejada é bom, imagina com sanjão Vaquejada com sanjão No meio do ano é que o ano começa É no meio de junho que o nordeste vira festa Já imaginou misturar as tradição Vaquejada é bom, imagina com sanjão A gente pula a fogueira e derrubar boi no chão Come canjica, pamonha, toma pitu com limão Nós que tá alavando, depois que tá valeu boi E leva a noiva da quadrilha pro meu caminhão depois Vai ser fumaça, com poeiro, asa, bumba e o paredão Vaquejada com sanjão Cavalos correndo na piscina, dovinho do sacão Vaquejada com sanjão Vai ser fumaça, com poeiro, asa, bumba e o paredão Vaquejada com sanjão Cavalos correndo na piscina, dovinho do sacão Vaquejada com sanjão Arthur Balguero